A Carol do Marketing é uma profissional apaixonada pela comunicação, que faz isso desde que se entende por gente, porque mesmo antes de formar já era comunicativa. Então aqui é cuidar de eventos, cuidar de mídias sociais, é cuidar da comunicação da empresa e estar junto da equipe para a gente fazer o melhor que puder pela comunicação da Record. Eu acho que eu sou a mesma pessoa, eu acho que eu sou a mesma pessoa astral, animada, tem a mãe que gosta de conversar, a mãe que gosta de trazer o filho para perto, assim como eu trago o pessoal da equipe, eu gosto de estar sempre junto. Para todas as mães, um dia maravilhoso, cheio de coisas boas, cheio de carinho dos filhos, das pessoas que vocês mais amam e muito amor, porque é o que a gente merece. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!